Salve galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal de Recimário. Para quem não me conhece, sou João Francisco. Galera, a pedido de muita gente aí no canal, eu vou fazer o vídeo de hoje, eu pagando um boleto no aplicativo PAN. Muita gente nos comentários aí dizendo que não está conseguindo e pediu para mim estar fazendo aqui, como já fiz vários vídeos sobre o PAN. Então vamos lá, a galera pediu, então eu faço. Já estou aqui dentro da minha conta, coloquei um saldo aqui para me pagar um boleto. Dentro da sua conta galera, você tem várias opções, cartões, conta corrente. Dentro da conta corrente você vai puxar para cima, para acessar todos os ítems da sua conta corrente. Aqui ele vai te dar, saldo de hoje, R$ 9,98. Aqui tem a forma do PIX, que eu já fiz o vídeo do PIX, que a galera falando que não estava conseguindo fazer PIX. Pagar um boleto, fazer a transferência. Depois eu vou fazer um vídeo desse também de transferência, tá? Qualquer erro, galera, se você estiver aí a respeito do Banco PAN, corre aí nos comentários, deixa aí o seu erro, que eu faço um vídeo aqui mostrando que ou o meu está funcionando ou como faz para corrigir o erro, se eu conseguir achar. A galera pediu para mim, eu estar fazendo o pagamento por boleto que ninguém está conseguindo. Na conta, clica aqui, pagar um boleto. Aí, galera, se você estiver com o boleto impresso, é só colocar o código aqui, que ele vai ler. Como eu não tenho, eu só tenho o código de barra que eu peguei do aplicativo, do boleto lá no aplicativo. Eu vou clicar aqui, digitar o código de barra. Copiar o código de barra, que já está... Na verdade, vou colar o código de barra, que já está copiado. Está aí o código de barra do boleto que eu quero pagar. Vou clicar aqui em continuar. Aí, galera, nessa tela aqui ele pergunta quando você quer pagar o boleto. Talvez se está querendo pagar o boleto antecipado do dia. Você vai escolher o dia que você quer pagar. Ele já deu a opção do dia de hoje, vou deixar aqui mesmo. Não vou agendar para outro dia, quero pagar hoje. Ele pede uma descrição, né, para na hora do extrato você saber qual a operação você fez. Eu vou colocar aqui... Teste... Para... YouTube... Beleza, continuar... Aí, ele me pede para confirmar, galera. O seu pagamento está aqui, para o e-banks, pagamento, ele é LTDA. É tudo certinho. Os dados é esse aqui mesmo. Você confirma o pagamento. Se você quiser conferir os dados, aqui embaixo também tem. Conferir todos os dados. Mas está certo. O pagamento é para esse banco aqui mesmo. E o valor é esse. Então, vamos lá. Confirmando. Estão validando. Ele vai pedir para digitar o... Acenda o seu cartão. Pronto. Já digitei acendo o cartão. Continuar. Estão validando sua transação com segurança. E está aí. Boleto pago com sucesso. Você pagou 5,86 para o e-banks, pagamento ilimitado. Ver comprovante. Não vou ver comprovante, porque já chegou essa mensagem aqui. Que está pago com sucesso. E agora é só aguardar a compensação do valor, que é de 12 a 24 horas. Beleza, galera? Está aí mais um vídeo do Banco Pan. A pedido da galera que não está conseguindo fazer o tipo de serviço. No caso, hoje foi pagamento de boleto. Se você gostou do vídeo, não se esqueça aí, para ajudar o canal, deixar aquele like. Compartilhar o vídeo para mais pessoas ficarem sabendo. E se não for inscrito, eu convido vocês a se inscrever no canal e ajudar a gente a bater a meta dos 10 mil inscritos. Eu espero vocês no próximo vídeo. Fui!